Próxima parada, Mercado da Foz Próxima parada, Mercado da Foz Próxima parada, Universidade Católica Próxima parada, Mercado da Foz Próxima parada, Universidade Católica Próxima paragem, Padre Luís Cabral. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Próxima paragem, Praça da Realiza 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Próxima paragem, Vento Júnior. Próxima paragem, Vento Júnior. Próxima paragem, Álvaro Castomais. Próxima paragem, Vento Júnior. 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 Ok, sim. Próxima parada, Salgueiros Próxima parada, Salgueiros Próxima parada, Salgueiros Próxima parada, Salgueiros Próxima paragem, Faculdade de Economia Próxima paragem, Faculdade de Economia Próxima paragem, Faculdade de Economia Próxima paragem Próxima paragem, Faculdade de Economia Próxima paragem Próximo paragem Próxima paragem A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL